Gustavo Neymar vai ter que pagar uma indenização milionária, rapaz, pra família de um motociclista Eu vou explicar tudo que tá acontecendo aí, roda a vinheta Ah, o atrimoneto, bom, eu sou o Mineiro Bento, você está aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil Bom, galera, já vai deixando o dedo no like aí, vamos bater 5 mil likes neste vídeo Se inscreve no canal se você não for inscrito, vamos bater aí 630 mil inscritos, rapaz, é isso mesmo E também segue a gente lá no Instagram, o meu, o do TV, meu sertanejo e o da Juliana Bom, turma, antes de começar o vídeo, eu tenho que passar um recadinho pra vocês Neste sábado, eu e a Juliana iremos pra Barretos fazer o esquenta da live da dupla Zenete e Cristiano E será com a dupla Felipe Thiago, convidou a gente aí pra transmitir no nosso canal Vai ser transmitido aqui e pra gente apresentar também a live pra vocês Então eu espero vocês aqui às 3 horas da tarde deste sábado, 6 de junho E no dia 6 é meu aniversário, rapaz Então eu espero vocês aqui às 3 horas da tarde Acompanha a gente no Instagram, que a gente vai mostrando tudo A gente vai tentar passar lá no Zenete e Cristiano, então segue a gente lá no Instagram Bom, turma, o Gustavo Lima vai ter que pagar uma multa milionária pra família de um motociclista Ah, isto mesmo! Ano passado, um funcionário da empresa do Gustavo Lima Com carro de luxo, ele acabou atropelando um motociclista lá em Goiânia E ele veio a óbito, né? Faleceu, infelizmente E o Gustavo Lima acabou recebendo um processo Porque é ele que acaba respondendo, né? Pelo funcionário Porque o carro era da empresa e tudo mais Eu não consegui entender ainda isso Vamos ler aqui a notícia que acabou saindo na Globo, né? Na revista Época Do Guilherme Amado A matéria do Guilherme Amado aí Ele colocou aqui, que eu vou mostrar pra vocês Gustavo Lima pagará indenização de 1,5 milhão A família de vítima de acidente O funcionário da empresa do cantor atropelou e matou o motociclista A NR Empreendimentos do cantor Gustavo Lima Está perto de chegar a um acordo judicial Com familiares da vítima de um acidente de trânsito fatal Causado por um funcionário da firma Em Goiânia, no ano passado Em 25 de abril de 2019 Um funcionário da NR Dirigindo um carro de luxo da companhia Atropelou e matou o motociclista em Goiânia Como é administrador da empresa Gustavo Lima foi citado em 3 processos na justiça goiânia Relacionados ao caso A causa total é de 1,5 milhões de reais Pelo amor de Deus Deu dinheiro pra caramba No último dia 22 Os advogados do cantor e da família Chegaram a um acordo extrajudicial Por danos materiais e morais Cláudio Beças O advogado da empresa de Gustavo Lima Afirmou que o acordo já está na fase de homologação judicial No Tribunal de Justiça de Goiás O caso aguarda um parecer do Ministério Público Estadual Que deve ficar pronto nos próximos dias Em seguida irá para a homologação do juiz Procurado Danilo Orcida O advogado da família da vítima Afirmou Atentos aos prazos de duração de um processo Que pode demorar anos até a sentença definitiva Provocando grandes desgastes Tanto materiais quanto psíquicos aos envolvidos E dada a complexidade do conflito levado a juízo As partes optaram pela resolução da disputa De forma mais celere Serene E atendendo as necessidades das partes E respeitando-se o devido processo legal Aí o Eduardo Barreto trouxe esta informação Da revista Época O advogado do Gustavo Lima Já tinha saído umas notícias no começo deste ano Que o processo já estava na segunda instância Porque eles estavam achando esse valor muito alto 1.5 milhões de reais A gente, uma vida de ninguém Vale 1.5 milhões, 10 milhões de reais Porém, eu não consegui entender Por que o Gustavo Lima acabou respondendo Um processo Sendo que quem atropelou foi um funcionário Alguém aí de direito que quiser me explicar Aí nos comentários Por favor Por que assim, cara? Eu acho que eles acabaram processando a empresa Porque a empresa O Gustavo Lima tem mais capital Se fosse processar o motorista Acredito que o motorista não teria o capital Que o Gustavo Lima tem Então acredito que por isso Processaram o Gustavo Lima Não o cara que matou O motociclista, infelizmente Não vem o caso, né? O quanto que o Gustavo Lima vai pagar Até porque 1.5 milhões pro Gustavo Lima Na minha humilde opinião não é nada Na verdade Fica aí a minha dúvida Por que quem tem que pagar o Gustavo Lima Não o cara que atropelou, né? Mas enfim Eu espero que vocês tenham entendido aí a matéria Mais tarde voltaremos com um vídeo novo Comenta aí abaixo, rapaz Se inscreve no canal E ó, tchau Obrigado apertando um botãozinho vermelho Vamos! Tchau Tchau